Vamos voltar com as notícias do dia. Após 10 anos do maior acidente aéreo da história do Brasil, as famílias das 70 vítimas que estavam no avião da TAM, que explodiu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vão receber da empresa francesa Airbus uma indenização total de 30 milhões de reais. O acordo teria sido homologado no mês passado pela Justiça do Rio de Janeiro. Esta é a maior indenização já paga em casos do gênero no país. A tragédia que aconteceu em 17 de julho de 2007 causou 199 vítimas fatais. Até hoje ninguém foi responsabilizado pelo acidente. E o município de Estância está na lista dos municípios pré-selecionados pelo Ministério da Educação para a autorização de criação de cursos de medicina por instituições privadas de educação superior. O edital de chamamento público foi divulgado na última sexta-feira no Diário Oficial da União e é direcionado aos municípios que atenderam os critérios de relevância e necessidade social da oferta de cursos de medicina, segundo o Ministério da Saúde. Entre os requisitos estão não ser capital, não possuir cursos de medicina em seu território, está a mais de 50 quilômetros de distância do curso de medicina mais próximo. No total, 29 municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram contemplados e poderão criar o curso com turmas iniciais limitadas a 50 alunos por semestre. E olha que legal, será lançada nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, a exposição do Corredor Cultural Irmão, que terá como tema Celebrar o Natal, Celebrar a Vida. A mostra conta com trabalhos de 16 artistas, entre telas, esculturas e fotografias. O Corredor receberá obras de Adalto Machado, Ana Denise, Caan, Beto Pezão, Francisco Freitas, Iraildes dos Santos, entre outros. Na abertura, a mostra verá a apresentação do Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica de Sergipe. E estas foram as notícias do dia, podemos voltar a qualquer momento com muito mais informação ou você confere durante a programação da TV Atalaia.